Quer uma solução completa de gestão para a produção eficiente e lucrativa do agronegócio? Implementamos e desenvolvemos soluções SAP para você administrar todas as operações da sua empresa, do operacional de campo ao administrativo. A Liberale é especialista no agronegócio e possui clientes satisfeitos em todo o Brasil e América Latina, na agricultura, pecuária, agroindústrias e negócios integrados. Liberale, tecnologia e inovação para a sua gestão. Acesse liberale.com.br Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio dessa série, que é uma iniciativa do ONU-PEC, Anuário da Pecuária Brasileira, que está na sua 28ª edição e da AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Esse projeto tem como patrocinadores as empresas Liberale e Sintec. Eu sou José Vicente Ferraz, consultor em agronegócio, com mais de 40 anos de atuação no setor. E hoje vou moderar esse bate-papo com a Edson Pereira, economista, analista de mercado da IHS Marquite, e Ricardo João Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Eu gostaria de começar esse bate-papo colocando em debate uma questão da seguinte ordem. Essa pandemia trouxe uma série de, e está trazendo e vai trazer ainda, uma série de efeitos sobre todas as cadeias produtivas e sobre a cadeia de frangos e suínos. Os lockdowns, vivenciados pela maioria dos setores da economia, e inclusive a pecuária, são efetivamente um desses grandes efeitos que prejudicaram, de certa forma, o setor. Mas existem outros fatores que certamente vão afetar os setores. Nesse sentido, eu questiono a vocês, quais os efeitos da pandemia no setor de frango e suínos em 2021? Como isso afetou a demanda agregada? Ou seja, como isso influenciou e está influenciando as exportações e o consumo interno? Eu gostaria de que a Edson começasse abrindo esse debate. Perfeito. O impacto, obviamente, não deixou de ser sentido pela cadeia, principalmente em função da nova modalidade de consumo. Houve aí uma perda representativa do consumo fora de casa em alguns grandes centros urbanos do país, em função das políticas de lockdown, que, querendo ou não, chegou a prejudicar, em alguns aspectos, a dinâmica do escoamento da produção, justamente por causa dessa ausência do consumo fora do lar. Porém, nessa dinâmica, a participação das exportações acabaram sendo como uma espécie de válvula de escape, auxiliando e até minimizando os impactos, que não deixaram de ser sentidos, obviamente, pelo setor, que procura, de certa forma, se regular e se adaptar melhor a essa mudança, não só na questão do consumo fora de casa, mas até mesmo nos processos que foram imbuídos em função dos impactos indiretos com relação ao desemprego, à queda da renda do consumidor, fatores que, necessariamente, deixaram impactos, deixam marcas negativas aí na dinâmica do escoamento. A cadeia de frango até conseguiu se reestruturar de uma forma um pouco mais inteligente nessa adoção desses processos, e acabou ajudando um pouquinho nesse aspecto a minimizar aí efeitos ainda mais negativos no setor, que não deixaram de ser detalhes. Então, a verdade é que a gente ainda vê alguns aspectos meio complicados com relação à dinâmica de produção. Na cadeia suína também a gente observa que não deixou de ser marcante o efeito do lockdown justamente nos primeiros períodos do mês, do ano de 2021, com um consumo um pouco mais claudicante, mais inconsistente. E aí a gente destaca novamente a participação da dinâmica das exportações. No conjunto da obra, o que a gente observa foi que a participação e a pujança das exportações nessa dinâmica do balanço de oferta e demanda da cadeia de proteína de frango suínos, as exportações exerceram um papel extremamente importante para dar vazão e evitar aí efeitos ainda mais negativos nessa dinâmica do setor, que desenha-se aí, em função desse cenário, uma perspectiva de recorde de embarques, não só pela questão do retardamento no processo de recomposição do rebanho suíno na Ásia, principalmente na China, mas também por efeitos, por focos sanitários de novos focos de peste suína africana na China, entrando em outros países ali daquela região, e até alguns casos, por exemplo, de gripe aviária na Europa, na África, todo esse cenário sanitário preocupante acabou, de certa forma, injetando liquidez através das vendas externas no Brasil, que ajudaram a minimizar o impacto gerado pelo lockdown em grandes centros urbanos do país. Ricardo, sua opinião a respeito. Sim, Zé Vicente. Primeiro, é uma alegria estar dividindo esse painel com você e com a Edson aqui, discutindo os efeitos pós-pandemia na pecuária brasileira, nessa série especial aí do Anual PEC e do AgriShow. Eu fico muito feliz de receber esse convite. Nosso setor, o Edson bem posicionou, ele foi um dos setores que mais conseguiu ser resiliente a esse processo. Nós tivemos um ano, lógico, com dificuldades imensas. Não é impossível dizer que não tem dificuldades, mas quando olhamos o resultado de 2020, nós crescemos 0,4% na exportação de aves, crescemos 36% em volume na exportação dos suídes. Mas, além disso, a gente manteve a disponibilidade do mercado interno superior, aumentou a oferta de comida para o mercado interno. A gente cresceu 5,5% de oferta de carne suína, 6,5% de oferta de carne de frango e 9,1% de oferta de ovo. Ou seja, a gente conseguiu cumprir com aquilo que o presidente Bolsonaro nos solicitou quando editou o decreto de emergencialidade e essencialidade do setor. Não deixamos faltar comida na mesa dos brasileiros. Mas, mais que isso, o Edson coloca bem, a exportação cumpriu um grande fator positivo nisso, porque conseguiu dar equilíbrio. Eu volto ainda um pouco à máquina para dizer, nós não paramos as nossas fábricas, diferentemente do que aconteceu na Europa, do que aconteceu com os Estados Unidos, o Brasil não parou. A BPA, desde o primeiro momento, lançou protocolos de segurança dos seus colaboradores e protegeu a saúde dos seus colaboradores. Conseguiu manter a produção, conseguiu não deixar faltar e, ainda, ao final, chegar com balanço positivo. De tudo isso, a maior dificuldade foi o enfrentamento da COVID, com investimentos de mais de um bilhão de reais e o aumento do preço dos insumos, que é algo que não dá para falar. Já finalizou o ano em alta demasiada e, agora, está no processo especulativo que vai começar a gerar ou diminuição de oferta no mercado interno. Excelente. Mais uma questão que eu gostaria de colocar. O Brasil vem conquistando novos mercados consumidores no mundo, sobretudo no continente asiático. Onde estão os maiores desafios para a consolidação da conquista desses mercados pelo Brasil? Na ampliação da produção nacional para atender o mercado interno também e, obviamente, para atender esses novos mercados que podem ser conquistados. Ricardo, se você quiser começar. Bem, como vimos no ano passado, nós temos uma boa elasticidade de produção e acompanhamento das demandas que são sempre crescentes. Quando falamos em carne e frango, o Brasil já é o maior exportador do mundo há mais de dez anos. Portamos para mais de 160 países no mundo. Então, não tem muita coisa ainda para conquistar. Embora nós estejamos trabalhando para ganhar a Indonésia, trabalhando para abrir a Nigéria, trabalhando para ter novas plantas na Europa e não só abrir mercados, consolidar mercados, manter mercados. Bangladesh, que são grandes contingentes, além de vários pequenos mercados, como, por exemplo, a Ilha Sfija, que tem lá um contingente de 15 a 20 milhões de pessoas ao seu entorno que orbitam em meio do turismo. Mas isso tudo a gente está trabalhando para abrir. E, no caso de suíno, nós somos o quarto maior exportador mundial, o quarto maior produtor também. Então, a gente está buscando, já crescemos de 70 mercados para 91 mercados. Claro que, no caso de suíno, nós temos uma barreira, que é a barreira religiosa, que tem que se respeitar. Quem professa a religião islâmica não consome carne suína, ou judia também não. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando para abrir o mercado do Canadá, para abrir o mercado da China para miúdos e outros produtos, para abrir a Europa para a carne suína e assim por diante. Ou seja, mas o Brasil, em todos os casos, deve ser, ele tem capacidade. Tanto é que crescemos 5% na produção, crescemos 10% na produção, quando colocamos, protejamos a produção de suína que ficou no mercado interno e aumentou 5,5% para a unidade e 36% para o mercado externo. Então, existe isso, a capacidade instalada e ainda tem um outro ponto. Eu entendo que o Brasil, o Edson provavelmente vai confirmar isso, vai ter mais velocidade de retorno quando está a volta da pandemia. Por quê? Digamos agora, nós estamos começando um processo de vacinação, essa vacinação começa no mundo inteiro, em alguns lugares ela está já bem avançada, Estados Unidos ontem liberou máscaras nos restaurantes voltando a funcionar no Oriente Médio, isso vai mexer a economia. E a Europa e os Estados Unidos, que são nossos grandes concorrentes, estão com menos capacidade, inclusive com previsões do SDA de diminuição de 1% ou 2% das suas exportações. Então, nós temos sim capacidade, não há hoje, se você me disser assim, há um gargalo, é do mercado interno, do mercado externo, não, o gargalo é o preço do milho e do farol de soja. Esse é o gargalo que tem, que hoje o nosso concorrente, por condições do nosso mercado brasileiro, compra o milho mais barato do que eu. por incrível que pareça o Brasil tem um dos custos de milho mais caros do mundo e o que é importador não paga ICMS no frete. O nosso concorrente que importa milho do Brasil para produzir frango lá para concorrer com a gente, não paga ICMS no frete, não paga piscofins. E nós, para levar o milho do Centro-Oeste para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde tem 70% da produção, Espírito Santo, Minas Gerais, tem que pagar ICMS sobre frete e tem que pagar piscofins para poder produzir. Isso é algo que a gente precisa que o governo haja para não prejudicar o balanço de oferta e demanda do Brasil. Perfeito. Edson, suas considerações? Eu concordo muito e até complemento. A gente precisa, urge, né, Ricardo, de uma reforma tributária para justamente sanar essas questões e aumentar a competitividade que naturalmente o Brasil já tem por si só, né? E até desafogar esses custos que necessariamente oneram e prejudicam o investimento e até o crescimento de investimento aqui no país. É correto. Com relação às exportações, eu concordo também no sentido de que o Brasil, no caso do frango, né, é um mercado extremamente consolidado, né? E o suíno está se despontando como um grande conquistador de novos setores, de novos mercados consumidores. O Brasil, ele se apresenta aí como aquele que tem plenas condições de ofertar um produto competitivo a um preço adequado com qualidade de produto, porque a nossa produção aí de tanto de frango chega integralizada, verticalizada, então, a saúde do nosso, a questão sanitária no nosso país, ela é levada muito a sério. Então, o Brasil oferece qualidade e um grau de muito além do que alguns até produtores, assim, que não abrem no mercado para nós, que resistem um pouco em abrir seus mercados, possuem. O Brasil tem normas sanitárias e adequações que possibilitam uma consolidação muito forte quando ele entra nesses mercados consumidores. Eu acredito muito nisso por causa da própria estrutura da cadeia que nós temos hoje no Brasil. Se me falha a memória, o Santinho pode até me corrigir, 95% da nossa produção de frango é verticalizada, integrada. O suíno chega a 75%, mais ou menos. que mostra o quê? Que mesmo com os outros países tendo vários problemas sanitários, com o peste suína africana, anos que tiveram problemas com a gripe aviária, que chegou até a bater no México aqui, chegou próximo do enorme, mas não chegou a contaminar o nosso rebanho de frango suínos com cada uma dessas doenças, muito pelo contrário. O controle, a rigidez sanitária, a busca pela eficiência, torna aí o setor de frango suínos brasileiro altamente competitivo. a gente, às vezes, lidar muito mais com questões de mercado, mercadológicos por barreiras e resistências, mercadológicos, porque questões relacionadas à competitividade e sanitária, muito pelo contrário. Então, eu vejo, sim, que o Brasil, ele já é topo, ele já é muito forte na cadeia de frango pela sua competência e tem conquistado e tem conquistado mercados de forma muito dirigente e inteligente e agora a próxima etapa é o suíno, que, como o Santir destacou, já conquista novos mercados e tem ampliado a sua capacidade. E eu creio muito que, nas próximas décadas, o Brasil deve se figurar entre os três maiores ou até os dois maiores. É que é complicado retratar isso, porque a gente tem uma Europa muito forte e um Estados Unidos muito forte na exportação de carne de suína. mas, assim, o Brasil tem muitas possibilidades de ampliar a produção e atender esse mercado internacional. E uma questão que pesa também é justamente essa. O brasileiro ainda não conhece, não tem a cultura do consumo doméstico da carne suína, que é um grande desafio que o setor também procura mitigar aqui dentro. É estimular cada vez mais essa demanda interna, que é um produto que tem qualidade, que é muito demandado, mas, às vezes, não é, talvez, tão absorvido internamente. Seria um desafio que alguns setores relatam muito, que é necessário fazer algumas indústrias que a gente conversa, fala, olha, a gente precisa consolidar também no mercado interno essa ideia de que o produto que nós vendemos lá fora e oferecemos aqui dentro possui uma qualidade muito boa e confiável. Então, a gente precisa romper com esses paradigmas e mostrar, olha, temos condições também de ampliar o consumo aqui dentro. Ou seja, o Brasil, ele se mostra em grau muito favorável para expandir a sua produção, não só conquistando novos mercados no mercado, no cenário internacional, mas também internamente consolidando aí cada vez mais a sua produção interna com o mercado doméstico pujante aí com essas novas frentes. permitas a Vicente complementar o Edson. Claro, fica à vontade. Se ele falar bem aí, a exportação brasileira do frango é de 4 milhões e 231 mil toneladas. Ela é maior do que a sexta maior produção do mundo. Exato. A Argentina tem um projeto de chegar no, exportar num ano o que nós exportamos num mês. Esse mês vamos quebrar de novo a barreira de 400 mil toneladas de frango exportadas num mês somente. De suína vão ficar acima de 100 mil fazendo mais de 500 mil toneladas exportadas só no mês. No caso de suína exportamos 1 milhão e 25 mil toneladas que é o quarto maior exportador mas estamos o Edson coloca bem a caminho de alcançar o Canadá e vamos fazendo. Sim, com certeza muito próximo nós vamos conseguir crescer a produção e mantendo esses níveis de exportação nós vamos chegar a passar o seu terceiro maior exportador. É difícil ultrapassar a Europa e os Estados Unidos. mas se nós dividirmos a Europa por país o Brasil já vai ser o segundo do mundo quando passar o Canadá. Então isso é importante colocar. E também nós estamos evoluindo no mercado interno. O suíno hoje já é 78% do que ele produz que fica no mercado interno e 22% vai para o externo. Então está crescendo também isso. Mas o grande consumidor é o Brasil. 78% no suíno 70% 68% no prano. Então a gente tem muito equilíbrio nisso. A indústria está colocada e a FAUCDE diz nos próximos anos o mundo tem que produzir 100% mais de alimentos. Próximo até 2030. 41% deles vão sair do Brasil. E aí você coloca frango, suíno e bovino e ovos aqui que aliás o setor de ovos está crescendo 132% no trimestre. Exato. Estamos exportando ovo, Vicente. O mundo o Brasil não é o celeiro do mundo. O Brasil é o supermercado do mundo. Nós exportamos ovo em casca para o Japão. Um ovo em casca ovo processado só ovo, ovo albumina, ovo líquido, ovo em pó. Isso industrializado, indústria pura. A gente faz. Mas também ovo em casca que vai para o Emirados Árabes Unidos, que vai para o Japão e para o mundo inteiro. se vocês me permitem observar toda essa pujança do agronegócio brasileiro. Porque na realidade na pecuária, na bovinocultura você também vê que nós somos extremamente competitivos, soja, milho, algodão, etc. E você vai colocando e empilhando essa competitividade. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Porque toda essa competitividade causa temor nos nossos concorrentes. E isso gera esse tipo de pressões que às vezes acontecem contra o produto brasileiro, criando barreiras, criando falsas alegações de que o agronegócio é responsável por devastação ambiental, por uma série de problemas. Sim, existem eventualmente alguns problemas, mas não se justifica de forma alguma essa pressão, na minha opinião, absolutamente desproporcional, e que na minha opinião tem a sua origem em práticas protecionistas. Na realidade são barreiras que se tentam impor aos produtos brasileiros por falta de competitividade no exterior. Esse é um problema muito sério que a gente precisa enfrentar e que, infelizmente, existem vários setores internos aqui no país que dão sustentação a essas narrativas altamente negativas. Não sei se quiserem comentar sobre isso, mas essa é a minha opinião a respeito. Eu acho que existem problemas, mas existem muito mais soluções. O Brasil está se preparando, parece que bem colocou, a sanidade do Brasil, nunca tivemos um caso de planos aviários no caso do Fran. Suíno, peste, gina clássica, já temos zona livre de tanto tempo e peste gina apricana há mais de 20 anos. Hoje tem o ovo, não teve influência há mais de 20 anos, influência nunca teve. Veja, nós estamos cuidando disso, agora, fazendo o quê? Produção sustentável. Nós fazemos sustentabilidade. Agora, no entanto, se também falar que nós não somos sustentáveis. Veja, hoje é o aniversário de 48 anos da Embrapa, a ministra Tereza Cristina fazendo um trabalho excepcional para a agricultura brasileira, para o agronegócio, a Embrapa fazendo 48 anos de bem para o mundo, não só para o Brasil, que conseguimos alimentar pessoas com comidas mais baratas e preços assistíveis. E é isso que a gente tem que colocar. Você colocou bem, Zé Vicente, eles têm medo do Brasil, medo pela nossa competitividade. Vou te dar um exemplo só agora. O México está fechado para o Brasil, está fechado, digamos assim, era fechado para o Brasil, abriu cotas, agora tirou as cotas e colocou um imposto de 75%. Veja, um imposto de 75%. E mesmo assim, nós estamos vendendo 5 mil toneladas por mês. Veja o nível de competitividade da nossa indústria e da qualidade do nosso produto. Fala do frango, se você olhar o frango na África, nosso contra os americanos tem 100, 150 dólares de preço a mais pela qualidade, pela sanidade e assim por diante. Então, o Brasilian Chicken, o Brasilian Egg, e o Brasilian Pork, tiraram grifes. Então, nós temos sim que vencer essas tarefas, essas barreiras, acima de tudo com uma tarefa, de ser boa, de levar a boa mensagem do que o Brasil faz de bem. ILPF, plantio direto, olheta, cuidados, uso, cuidado da água e tudo mais, nós somos, o Brasil tem a sustentabilidade no seu DNA. Eu volto a afirmar isso, sempre digo isso mundo afora. Nós temos a sustentabilidade do nosso DNA. Nós fazemos isso não porque os europeus querem inventar moto, mas porque nós gostamos e preservamos o meio ambiente. Excelente. Apesar das estimativas de produção recorde de grãos no Brasil na safra 2020-2021, os preços de milho e soja continuam em patamares recordes. Quais são os efeitos sobre os custos de produção do setor e, consequentemente, tudo o demais que decorre disso? Se o Aedson quiser começar... Vou ser bem breve também. Vou deixar mais para o Ricardo retratar, porque ele sente o drama lá presencialmente, né, Ricardo? Conversando todo dia com o setor e está complicado. Realmente, Vicente, o momento, por mais que a gente vislumbrou uma safra de grãos aí, vislumbre a possibilidade de uma safra de grãos gigantesca para essa temporada maior do que o ano passado, minimamente maior, realmente o preço internacional, mas, assim, mais internamente o preço dos grãos estão sendo os vilões do momento. O custo de produção do avicultor, do sinucultor, está num momento extremamente delicado, as margens estão bem deprimidas e isso em função justamente da questão nutricional, principalmente o milho, que aparece aí como o principal fator de pressão, apesar do farelo também estar num patamar extremamente elevado, obviamente. Então, a cadeia está lutando e procurando mecanismos para romper, para vencer, para conseguir garantir margens operacionais positivas e, ao mesmo tempo, não deixar de atender as demandas que existem hoje, tanto no mercado doméstico, como a gente bem destacou, mas também, principalmente, no mercado externo que também está acrerendo bastante o nosso produto. Então, é um desafio gigantesco, o governo, junto ao Ministério, conseguiu retirar a taxa de 8% de importação de milho, farelo e soja fora do Mercosul para justamente ampliar a opção das grandes indústrias recorrerem a mercados fornecedores caso a gente tenha problema com oferta. Então, isso é uma estratégia importantíssima que a ministra Tereza Cristina retratou e colocou à disposição do setor. Então, é um grande passo. Existem metodologias e estruturas de investimento também, outras culturas de inverno para também estimular novas vias de fornecimento para o setor de proteína animal para não dependermos unicamente do milho que às vezes fica muito concentrado no centro-oeste e como bem o Ricardo destacou, trazer do centro-oeste para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul é um desafio gigantesco em função das cargas tributárias, do custo operacional de frete para descer para cá. Então, são fatores que exigem uma atenção muito grande não só do setor de proteína animal mas também do governo, das políticas públicas justamente para romper com essas questões que prejudicam muitas vezes na maioria das vezes um andamento mais salutar do setor. Porque frango é bom exportar soja? É. É bom exportar ilho? É. Mas é muito melhor exportar um frango. porque tem um grande valor agregado. É muito melhor exportar uma carne de suíno porque tem um enorme valor agregado. Então, são esses fatores, esses desafios que a gente precisa romper para dinamizar e poder crescer com um grau adequado, orgânico e com rentabilidade para atender todas as demandas que estão se colocando à disposição da cadeia. Perfeito. Ricardo. Aquilo que o Edson falou. Agregando valor. Veja bem, o que o governo tem que verificar nessa cadeia? E nós somos pelo livre comércio. Não somos por cota, por previsão de exportação de milho e outras coisas. Nós somos pelo livre comércio de vender, inclusive o livre de importar, também, sem nenhuma barreira. Agora, o Edson terminou falando e eu vou começar falando da agregação de valor. No ano passado, nós exportamos de carne de aves e de suínos 8,5 bilhões de dólares. Vamos fazer uma taxa de conversão, só o exemplo do frango para o nosso espectador entender. A conversão para cada quilo de frango produzido é 1,7 quilos de ração, composta de 70% de milho, 29% de farela de soja, 1% de minerais e vitaminas. Essa cota de grãos que fez essa carne e que foi vendida em 8,5 bilhões de dólares, se tivesse sido vendida em grãos, a mesma razão equivalente, teria feito 2 bilhões. Agregamos 6,5 bilhões para a cadeia para o Brasil, para os pequenos produtores e para o mais. Agora, voltando ao ponto da tua pergunta, é absurdo o custo de produção. Hoje, o custo está fora do padrão, saiu de qualquer coisa do Brasil. O Edson é economista, sabe dizer, hoje tem só espiral especulativa, longe do nosso produtor, mais ainda, porque o produtor teve que vender sua produção antecipada para financiar o seu fertilizante, o seu defensivo, o seu diesel, ele vendeu uma parte, já vendeu o outro, quem sabe, a 70% e agora tem gente botando o preço a 90%, que não tem nenhuma razão. nós temos 107 milhões de toneladas de previsão de safra, uma exportação que deve ser menor do que 35 milhões e sobra de milho no Brasil. Agora, quem está com milho está especulando, especulando com, olha, plantaram fora da zona climática, então, isso pode dar quebra, pode dar quebra, mas pode dar certo também. Pode dar certo, pode dar quebra e pode dar importação da Argentina, que já está vindo dois navios comprados pela BRF e tem outras empresas para comprar navio que está chegando mais barato aqui. Veja, você tem cabimento em Cascavel e em abril do ano passado o milho estava 46% e agora está 97%, sabe? E esse 97%, ele estava 70% e poucos, 80%, e daqui a pouco passou para 90%. Tem cabimento sem nenhuma razão, não tem quebra, não tem sapo, Paraná quebrou um pouco, mas tem o suficiente, tem disponibilidade. Agora, quem entende o seguinte, ah, não, eu ouvi falar do contrato de uma carga de soja de milho a R$98,00, então, só vendo R$98,00. E no físico, não está saindo R$98,00, está saindo R$89,00, R$90,00, e assim por diante. Equivalência, Porto, veja, se tem cabimento para nós pagar X a mais da paridade Porto, que é para exportação, hoje, por incrível que tem, vai haver um movimento onde é um achalte. As empresas, em vez de importar, a Argentina vai pegar para o trade que vendeu a R$70,00, R$75,00 antecipado, assim, dá um achalte para o teu cliente e eu fico com isso por R$80,00. E isso faz o quê? É um desequilíbrio do mercado, não é uma coisa boa, o governo tem que intervir, e tem que intervir como? Com informação. Eu tenho pedido para a ministra Tereza Cristina que o Brasil institua aqui o sistema de informação de vendas antecipadas das exportações. Porque hoje mesmo eu dei uma entrevista para o R$40,00, e ele diz assim, a safra já está toda vendida de R$50,00. Ah, desse ano? E o como? De onde você tirou esse dado? Não, é o que comentam pelo agro, assim, peraí, eu tenho, eu represento R$121 bilhões de reais de PIB, de VBP, valor bruto da produção de uma parte do agro, e essa parte do agro não está dizendo que está tudo vendido. Os meus colegas e colaboradores aqui, os que estão dentro do nosso setor, sabem que não é verdade. a exportação, ela foi de 40 e poucos milhões de toneladas em 2019, em 2020 caiu 18%, para 35 milhões de toneladas. E aí o cara vem e dizia, pode ser que aumente, claro, pode ser que chova, pode ser até que o milho dê mais, em vez de uma espiga dê duas, dê uma espiga gêmea, e se a China de fato fizer aquilo que ela está anunciando, diminuir 25% da compra de milho e substituir por trigo e outros cereais de inverno, porque o milho está muito caro. O que vai fazer de enxurrada do milho americano que vai cair no mercado mundial? E aí vai chegar a safra de soja, e aí vai faltar armazém, e aí o que vai acontecer? Desequilibra a cadeia. Por quê? Coração de poucos. É por isso que nós queremos, então, pedimos a TEC, a liberação das cultivares americanas para trazer para a ração animal, a retirada do piscofins de importação para quem não tem drawback, especialmente o pequeno produtor, nós estamos indo, falamos com a ministra de Pérez e Cristina, a criação de um sistema de informação na Conab, na Conab ou no Ministério, que simplesmente uma das tradings vai vender milho antecipado, ela diz, vendi, vendi lá com a Epson um milhão de tonaladas para entregar em setembro. Ah, o setor vai saber, vai fazer o quê? O ISO vai talvez se antecipar mais ainda. Ao se antecipar, vai levar dinheiro para o produtor de milho ter mais segurança na aquisição dos seus defensivos e insumos. E é isso que nós queremos, seguir nessa cadeia, para que não aconteça isso, que você tenha um aumento especulativo e que agora nós vamos pagar como? Eu, você, José Vicente, você e a Edson, vamos pagar, sabe aonde? Na prateleira do consumidor. A carne de frango já subiu 14,23%, mas só o insumo subiu 100%. A carne de suína subiu 36% e tem que subir mais ainda, porque o custo de produção da Embrapa deu um aumento de 45% em média. E eu, você tem que recordar o que aconteceu. Tem produtor de ovo que está com o aviário fechado, vazio, e diz, não vou produzir agora por X tempo. Tem produtor aqui de frango que deu hoje férias produtivas para 500 funcionários de 1.050% da sua produção no Rio Grande do Sul. anunciou publicamente a empresa Langiru. A outra agora vai dizer assim, estou mandando 200 embora. E isso faz o quê? No final da conta, sempre é o consumidor que paga. Por isso, nós estamos falando que quem está jogando esse jogo não são nem o produtor, nem o fabricante de carne e nem o consumidor. Quem está ganhando é a banca que não é nenhum de nós e vamos só perder. Então, acho que está na hora do governo trazer esses instrumentos, potencializar melhor as informações, financiamento, para a armazenagem porque a gente está vivenciando uma mudança de patamar. Subiu o preço do defensivo, subiu o preço do adubo, subiu o preço do diesel para o produtor de milho e farela de sódio e sódio. Subiu as embalagens plásticas, subiram o papelão, subiu a energia elétrica na indústria e subiu o milho e o farela de sódio. O que vai acontecer? Tem que subir o preço da comida e vai ser uma escala. Infelizmente, nós temos que nos adaptar que, na retomada do pós-pandemia, as coisas vão custar mais caro porque vem uma inflação. O que a gente quer depurar dela, eu acho que o Edson pode complementar, é depurar a especulação e deixar quem trabalha ganhar dinheiro. Concordo plenamente. É uma preocupação recorrente no setor e concordo plenamente com a posição do Santin com relação a esse desafio. A especulação em torno da precificação internacional, do preço da soja, do milho, do próprio óleo de soja, do grão, está ganhando um contorno gigantesco, mesmo com a perspectiva de uma ampliação gigantesca na área plantada com milho nos Estados Unidos, por exemplo, e com soja. Então, é muito complicado quando você trata dessas questões, e um ponto bem interessante que você destacou, que eu concordo plenamente, eu acho que às vezes o governo, através das suas próprias instituições, autarquias, Conab, poderia apontar esse cenário de venda antecipada, de acompanhamento das precificações, de ter essa leitura justamente para sinalizar para o mercado em que pé que está andando as coisas, porque é o que você falou, quando a gente tem esse levantamento junto aos nossos colaboradores, junto ao mercado, e a gente conversa com alguns produtores e até ali na região de Dourados, porque a gente tem trades, produtores, corretores que nos auxiliam com a informação para a gente computar como é que está a dinâmica de venda de grãos, e é muito interessante que hoje, por exemplo, a soja está sendo negociada no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a mais de R$150, é um preço assim de cair o queixo, e aí quando você liga e conversa com o pecuarista ou com o produtor da região de Dourados, ele fala, Edson, está R$150, só que eu fixei 40% dela a R$90, a R$80, que para mim já estava dando dinheiro, agora vou ver se eu consigo fechar uma quantia aí, então são essas questões que pegam, então por que está especulando dessa forma, quem está ganhando com essa brincadeira, essa arbitrariedade dos preços, entendeu, então é muito complicado, no final das contas é aquilo que você falou, na gôndola, quem vai acabar pagando vai ser o consumidor final, vai ser a gente, Vicente, todo mundo, mas assim, eu acredito que, obviamente, aos preços que estavam alguns meses atrás, já estava estimulando o produtor a ampliar a produção, a garantir uma oferta melhor no Brasil, agora o grau de especulação que acometeu o setor de grãos, ele foge um pouco da realidade e traz temores ao setor, não só à cadeia, mas aos setores que orbitam próximo dela, proteína animal principalmente. Acaba prejudicando tudo, até o próprio produtor, porque ele fica aquela, será que eu vejo, se eu não vejo ela pouco mica com o produto, aí não paga, deixou de perder, ganhou, deixa de produzir, atrasa, usa, não é bom isso para ninguém. Você não pode estrangular a ponta que te remunera. Nós queremos aumentar a produção de milho, com o cara ganhando e sendo remunerado, mas a 90 e poucos reais é exagero, não paga quanto o consumidor vai deixar de comer, e é o bonito em que nós deixar de comer o consumidor que hoje já está depauperado, quando ele diminuir o seu consumo, quando as empresas diminuem de produzir, sobra milho, e aí aquele que está esperando receber 100 não vai receber nem 50, porque não vai ter onde botar, vai fazer farinha para outra coisa, uma nova ração. Esse é um processo que nós estamos chegando próximos de um processo em que o excesso de olho grande de alguns está fazendo prejudicar e que às vezes chega no ponto de não retorno. e quando uma empresa é a seguinte, olha, eu produzia 100 mil lábios dia, 120 mil lábios dia, vou abater só 60, encerrei um turno, dei férias coletivas para 500 empregados e não vou contratar mais, provavelmente vou demitir até o final do ano. O que vai acontecer? Alguém que vendia milho para isso não vai vender. E se isso se replicar, como está se replicando para outros setores, quem é grande e está em exportação consegue, isso não prejudica as grandes empresas exportadoras e que nem perfis exportador estão conseguindo capturar o efeito do câmbio e que isso está amenizando o prejuízo e está dando equilíbrio ainda. Mas quem não tem vai fazer o quê? Vai diminuir sua produção. Agora não vai ficar tomando prejuízo aí? Então esse é um ponto que me preocupa, porque desequilibra a cadeia na sua essência, equilíbrio de produção. Perfeito. Realmente esses desequilíbrios de mercado são muito sérios. Eventualmente o mercado logicamente ele se autorregula e ele vai chegar a um ponto. O problema é discutir até ele chegar a esse ponto o estrago que ele vai causar. Porque é como o Santin diz, isso gera fechamento fechamento de fábrica, perda de mercados, fome, porque o consumidor não tem como consumir e ainda num cenário como nós estamos passando em que é um desemprego muito alto, muita gente ficando sem renda, isso é uma situação muito complicada. E mantendo o foco nessa situação, Santin, eu gostaria de perguntar para você o que você vê e como o setor está tentando, existe alguma coisa que o setor está tentando fazer, quais são as medidas práticas, objetivas que ele está tentando fazer para tentar contornar esse problema, que é um problema muito sério, e também se você pode dar alguma dica a respeito de como eles poderiam atuar nesse sentido. Nós, como entidade, estamos fazendo aquilo que é possível para nós, que é levar o máximo de informação fidedigna para os nossos associados. Isso é o primeiro ponto. Tirar esse rumor de especulação, porque nós não podemos dizer, olha, você tem que reduzir produção, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A entidade tem que dar informação e mostrar cenário. Os cenários são esses, a exportação vai ser puxada, o mercado interno tem dificuldade, a volta do auxílio emergencial vai ajudar a retomada do consumo, mas tem limite. Hoje, no varejo, o cara já está num limite que não pode mais, o varejo vai ter que importar sua margem, isso nós podemos falar. Agora, as empresas, na sua autonomia, dentro das leis concorrenciais, estão tendo suas decisões, como eu repito antes. Um cara chegou a dizer aqui, ele disse publicamente, reduzi 500 empregos, e não mais, ele reduziu 500 empregos, mas ontem, numa live também, com a Kelly, ele me disse, um cara disse o seguinte, olha, eu estou com o espaçamento dos lotes, já não consigo pagar minhas contas, era planejado fazer cinco lotes, agora estou fazendo só três, e aí a renda não começa. Veja como isso é uma coisa que prejudica muito. O que a gente fala agora? Nós estamos no período mais apertado. maio, com certeza, o NAB já disse, é o mês que vai ser o mês de transição. Eu dou sugestão de que, primeiro, as empresas vão olhar a exportação, nós estamos buscando e vamos fazer, buscar, ver se o governo retira temporariamente o pisco, fins da importação para aqueles que não têm para que tenha construção de algum sistema, pelo menos de desoneração temporária do próprio ICMS para facilitar esse fluxo, que tenha uma construção de informações antecipadas das exportações para que a gente tenha que colocar o que vai ser vendido e as empresas saírem desse processo especulativo, e mais do que isso, em junho começa a entrar a segunda sábado. Ela tem, está faltando chuva num lugar, está faltando no outro, mas só se fala do lugar onde fala, ninguém fala do lugar onde sobra, por quê? Porque todo mundo quer falar o caos, porque coisa boa não é notícia, não é? É isso, coisa boa não é notícia, né? O cachorro fazendo xixi no posto não é notícia, agora se o posto fizer xixi no cachorro vira manchete, e é isso sempre. Então, agora, de fato, a safra está indo bem, ela tem alguns pontos que são difíceis, ah, tem uma parte do Paraná que está faltando chuva, tem, não vou negar, mas tem lugar que está chovendo muito bem, tem lugar lá no Rio Grande do Sul que foi uma surpresa, sabe? E nós estamos trabalhando só no Rio Grande do Sul este ano vão ter mais de 250 mil hectares plantados de trigo para ração, que vão ser colhidos esse ano ainda, em novembro, ou seja, vai entrar esse novo elemento. Então, o que eu digo para as empresas? Que eles tenham paciência, que tentem fazer o quê? É lógico, o cara que tem pequena produção, produção de ovo, pequena de frango, descarta suas matrizes mais velhas, vai ter que fazer alguma coisa sim, vai ter que diminuir o peso médio dos seus produtos para dar menos energia na ração, para gastar menos com o milho porque o capital de giro já não está mais conseguindo virar, vão ter que fazer algumas alternativas de acordo com aquilo que está no microambiente dele, ele vai ver quais são as suas propostas e mais do que isso, não fica olhando só para aquele que sempre você comprou, veja outra alternativa, porque senão, eu vou sempre onde eu sempre comprei e o cara diz assim, eu só devendo expor esse preço e eu volto para trás e não crio nenhuma alternativa. Está aí, a Argentina tem um milhão a mais de toneladas de sapra de milho para exportar e já está vindo dois navios e vai vir muito mais. Então, eu acho que isso que eu posso dizer são as maneiras e nós, como a BPA, estamos trabalhando, apoiando, buscando a ação do governo que possa minimizar essa crise e que não deixe ninguém ficar pelo caminho, esse é o nosso objetivo. Espero que a gente tenha sucesso por conseguir atravessar essa ponte até julho, quando começa o quinto da sapra para entrar, pelo menos no mês que vem já começa a entrar uma boa parte da safra. Verdade, sem muito mais delongas, uma coisa que eu concordo também, que eu colocaria também, Ricardo Vicente, é com relação à própria flexibilização das normas de restrição social no Brasil. Então, tentar justamente facilitar esses processos, lógico, com o avanço da vacinação, com restrição social, falar, olha, mantém alguns hábitos que são necessariamente, que vão garantir a segurança das pessoas, mas, ao mesmo tempo, não vai criar um efeito negativo em outros setores que já sofrem muito, comércio, restaurante, hotelaria, estão sofrendo absurdamente, então, é necessário pensar também nesses setores aí, criar, talvez, algumas entrantes, o governo pensar bem para tentar até diminuir, porque são setores que necessariamente também residem em um consumo bem estratégico da cadeia de proteína animal, que precisam ser olhados com carinho, porque, infelizmente, o momento para eles também é delicado, então, a flexibilização das medidas de distanciamento social no Brasil, o avanço da vacina, e levar a sério essa questão da pandemia, mas com muita inteligência, não com narrativas, não com pensamentos assim, de pânico na sociedade, porque falta essa, sentar na mesa e falar, olha, gente, o problema é esse daqui, dá para a gente resolver dessas vias aqui, porque falta até para os estados assim, de forma geral, para os governantes, essa sensibilidade, porque tem setores que foram severamente prejudicados e não tiveram aquela assistencialismo devido, você fala, eles continuam, quando você fala, vou colocar uma medida X, mas por pressão do governo, eu não estou fechando porque eu quero, estou falando porque o governo está pedindo para me fechar, então, você precisa colocar um sistema, já que ele vai fechar, eu não vou, eu vou ser mais assim, ameno com relação à questão de imposto, eu vou trabalhar essa questão de crédito aqui com relação à carga tributária para tal coisa, faltou essa sintonia entre os poderes, os governantes e as cadeias que necessariamente exercem um papel extremamente importante e estratégico para manter emprego e garantia de todos esses fatores aí, evitar esses colapsos, acho que são coisas, olhando internamente, graças a Deus o setor de exportação tem exercido um papel extremamente importante e estratégico para minimizar os efeitos sobre exatamente esses custos, essa dinâmica, que se dependesse unicamente do mercado interno, a situação seria bem mais complicada, então, é tenso, mas vamos que vamos. Perfeito, nós estamos chegando ao final desse, mais esse episódio, eu gostaria agora de convidar o Edson e o e o Ricardo as suas considerações finais, os seus agradecimentos, por favor, Edson. Vamos lá, eu mais uma vez agradeço demais pela oportunidade de estar conversando aqui, né, de estar presente novamente com José Vicente Ferraz, também com o Ricardo Santinho, um prazer enorme estar com essas pessoas assim, que têm um conhecimento e uma ideia muito profunda e leal de como que está a situação do Brasil e as medidas, assim, as ideias sendo postas na mesa para discutir são sempre importantíssimas para tomar decisões corretas e prudentes para que as coisas funcionem da forma mais correta e efetivamente possível, né, então agradeço a oportunidade, né, e esperamos aí que tenha sido de muito bom proveito para todo mundo, para pensar na cadeia com inteligência e acreditar que existe um potencial gigantesco para nós crescermos e garantirmos aí alimentos não só para o Brasil, mas para o mundo, né, seguir essa nossa vocação. Perfeito. Bem, eu queria agradecer, José Vicente, ao convite, oportunidade, agradecer ao bate-papo com a Edson, que foi muito bom, vocações inteligentes, é coisa boa a gente ver esses jovens aí brigando, ideias cuidando, defendendo o nosso agronegócio, acho que assim, olha, eu me lembrava, olhando aqui, foi a primeira vez que eu fui no Agri Show, José Vicente, que era quando o Turra era ministro, há 25 anos atrás, eu fui lá no Agri Show e já fiquei deslumbrado com o que eu vi. Imagina hoje a evolução que deu isso. então, eu volto a dizer que nós estamos fazendo uma coisa que é muito boa. Eu queria agradecer essa oportunidade da gente poder conversar com o nosso espectador, mostrar um pouco dessa cadeia que é maravilhosa, 4 milhões e 100 mil pessoas trabalhando, mais de 500 mil empregados diretos do chão do papo. Isso é algo que dá dinheiro para o produtor, mais de 120 mil famílias integradas cuidam disso, que, acima de tudo, leva comida para o brasileiro e comida para mais de 160 países do mundo. Então, eu queria agradecer mais do que tudo, dizer que é uma alegria participar, falar um pouco das coisas boas que o setor tem. Infelizmente, eu tinha o que falar de preço de milho, eu não queria estar falando isso, eu estou descendo ao Sérgio Bortoloso. Ônus e ônus. Vamos crescer mais o milho para crescer e tal e tal. E eles são parceiros, vamos crescer a produção de milho, vamos crescer a produção de cereais de inverno, mostrar para o mundo que o Brasil, de uma maneira sustentável, sustentável, sem agredir o meio ambiente, cuidando, fazendo explorações sustentáveis, pode ser, sim, a grande cesta de alimentos, o grande supermercado de alimentos do mundo. Obrigado e um grande abraço e que Deus proteja todas as famílias nesse tempo de pandemia. Esse é mais um episódio de uma série de cinco conteúdos imperdíveis sobre pecuária. E você pode conferir em todas as redes sociais da AgriShow. Gostaria de agradecer a presença de todos os presentes aqui e de você que nos acompanha. Muitíssimo obrigado. e a pedagogia e a pedagogia Obrigado.